O ser humano tem uma relação estreita com a água. Todo o ciclo da vida de nosso planeta está ligado a ela. Vivemos pela água e dependemos dela. Para nossa existência, nossa saúde e nossa diversão. Ocupando uma área de mais de 116 mil metros quadrados, foi construída uma estrutura de entretenimento que hoje é capaz de receber cerca de 12 mil pessoas por dia. Através de um complexo sistema de gerenciamento, captação e tratamento, toda a água utilizada nas atrações e infraestrutura é utilizada de maneira eficiente, sendo devolvida à sua origem ainda mais limpa do que quando captada. Uma relação de respeito com a água e com o meio ambiente. Segurança aqui é sempre prioridade. Todos os salva-vidas do Wet n Wild são certificados internacionalmente pela Jeff Ellis & Associates e deste parque saiu o Golden Guard, um dos melhores salva-vidas do mundo, com altíssimo nível de excelência. O Wet n Wild já formou mais de 4 mil colaboradores que ajudaram a escrever essa história de conquistas e superação. Após um período de incertezas, o parque iniciou em 2007 uma nova etapa em sua história de sucesso. Desde então, a cada ano, uma nova e surpreendente atração é inaugurada, atraindo a atenção do público e da mídia, com campanhas arrojadas e envolventes. Mas ainda faltava um desafio. Por mais de 12 anos, o parque aquático fechava no mês de maio a setembro, dificultando o resultado financeiro do empreendimento. Em 2012, foi inaugurada a Hotland, a Ilha Quente, com um sofisticado sistema de coberturas e fechamento retráteis importados do Canadá, permitiram criar um espaço de 2.200 metros quadrados, que viria a abrigar, quem diria, até o Cascão, na sua ilha misteriosa. E para poder finalmente operar o complexo em todos os meses do ano, o Wet n Wild, usou novamente. Depois de muitos estudos e pesquisas, foi instalado no parque o maior sistema de aquecimento de águas a céu aberto da América Latina, utilizando combustível verde, os pellets, para levar os 7 milhões de litros de água a até 30 graus centígrados. O parque também tem sido palco de animados shows com grandes artistas. E eventos esportivos das mais diversas modalidades. A partir da inauguração do White Pavilion, o parque passou a ser um requisitado local para convenções, lançamentos de produtos e treinamentos empresariais, completando, portanto, o objetivo traçado em 2006 de transformar o parque num centro de lazer, entretenimento e eventos. Todo esse desenvolvimento não poderia ser completo sem o cuidado e a responsabilidade com o bem-estar social. Afinal, mais do que ninguém, compreendemos quão fundamental é estar próximo da água para nos desenvolvermos como indivíduos. Aqui sempre pensamos no futuro. Estamos cultivando a cultura de parques nas novas gerações de brasileiros e ampliando nossos mercados. Com inovações constantes, nos preparamos para capitalizar nosso potencial como um importante destino turístico. Por 15 anos, o White cresceu, se fortaleceu, se aprimorou e finalmente chegou à vida adulta. Hoje, nos sentimos com o mesmo espírito de uma debutante. Para o Wet, o futuro começa agora. Wet n Wild, 15 anos. Sempre em clima de estranha.